Nossa senhora. O que é isso, velho? É a Nanny People? É uma princesa. Quem que é, meu? É muito horroroso. Horroroso? Tô louco pra ver a voz que ele bolou pra isso daí. Então vai, vamos ver. Olá, boa noite. E aí, meu chapa? Qual é? Que voz bonita que cê tem? Como que cê se chama? Eu sou a menina gracinha. Qual é, tio Zara? Gracinha? É uma gracinha mesmo. É que cê não vê a beira da minha virilinha. Estou com a defilação em dia. O que que cê veio preparar pra nós hoje? Beijo na boca. Eu vim fazer uma feijuca da pesada, sabe, galera? Ah, cê veio fazer uma feijuca. Eu vim roubar panela, mas aí eu vi que elas eram falsas. Cê é louco, cachorro! Vem mim com a cabrinha nininha, vem! Não beba, galera. Alcoólatra, mas não morde. Pode te chamar de ou gracinha ou a gracinha? Na verdade, meu nome é Gumercinda, que eu pedi da cadeia. E eu tô me disfarçando de criança. Vai com a Angelina Jolie me adota. Mas a gente chama você como? Como é que cê chama tu irmã? Eu chamo de irmã. Então pode me chamar de irmã, porque eu tô dentro. Tá bom. Que vontade de roubar um banco, caralho! Tem que ajudar a ligar o fogo, minha chapa. Eita, agora cê vai se lascar. Cara, cês me protegem, é sério? Tô começando a ficar comendo. Cê quer o fósforo, cara? Tudo bem, não precisa... Porque eu tenho um aqui com a cabeçona vermelha. Olha debaixo da saia da princesona. Já me ferrei muito por causa disso. Por causa de uma faca? Melhor voltar pra cá. Deixa quieto. Vou fazer a famosa vasectomia. Tá certo. Que é cortar o linguiçal. Essa carne tem que tá defumada, né? Aí eu trouxe uns fumo da roda. Cê é louca, chueira? Aqui nós come com farinha! Jesus, Amanda. Olha a princesinha. Vamo, princesinha. Vamo que o tempo tá correndo. A Ana Paula é uma mulher muito direita. Pena que os homens gostam é quando ela senta. Cê gosta de mulher de peru, né, meu velho? Ê, chupa peru! O foagaça é um cara pra chuchu. Pena que ele gosta é de mulher de peru. Ah, chupa benga! Olha o Jacão. Esse homem nunca se viu. Pena que é gordo e parece com Raul Gil. Somos todas prostitutas, filhas e eu deixo aqui. Dia das crianças, eu tô triste pra caramba. Pedi um presente pra minha mãe, ela não me deu. O que cê pediu pra mãe? Uma boca de fumo. Velha vagabunda! Cadê o estatuto da criança e da adolescente? Tá precisando tomar as roupas, hein, tia? Não botou pra nada. O que tá fazendo, princesa? Escondem cocaína na cebola, não lembra de onde eu fui. Caraca! Tô ferrada! Que isso, velho? Vamos lá, três minutos. Já acabou o tempo. Dois, um! Dois, um é águia deu na cabeça. É o jogo do bicho! Ele é bem contraventor. Encontrar tu o trabalho de cacuguês de Aveiro, sem! Que isso, velho? Mateus depresso.